Só chance de bater na linha inicial, chamar o GAM e bora PNA. Cara, sendo sincero, eu não iria PNA não, mano. Ficaria na América do Sul, ia falar com o Samuca. Primeira coisa, ia falar com o Samuca, trocar uma ideia com o Samuquinha, ver como é que tá a situação, né? Enfim, ia um plano, mas eu não iria PNA não, cara. Se eu voltasse, tá ligado? Fazer o que lá, véi? Deixa os caras se matar lá, tá ligado? Gold para caixar a conta, comprar muitos itens e vários outros recursos, tem aqui reidoscoins.com.br